Eu só quero você e mais nada Não me engana Vem, beleza humana Fica ao meu lado Ciro de amor Outra cena Somos dois poemas Apaixonados Podemos sonhar Eu só quero você e mais nada Eu só quero você e mais nada Vida humana Tenho outra vida humana Que bom seria um dia nós dois E na cama Oh, beleza humana Sonho ao teu lado Eu só quero você e mais nada Uma noite de amor Mas você chegou Você chegou amor Chegou amor Chegou amor Chegou Fiz uma adaptação Deu mil e uma noites do amor Do Pepeu Espero que gostem Tchau Tchau